Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Polêmica, hein? Polêmica à vista aí, grande polêmica. Teve uma troca de farpas aí entre o Renato Cariani e o coach do Vini. A gente tá vendo aí que os dois, tanto o Vini quanto o Kaique, vão se enfrentar no Manso Contest Pro Men's Physique daqui a alguns dias. Eles que têm um título cada um são o Vini é o atual campeão do show e o Kaique foi o cara que ganhou a primeira edição do show, então são os dois campeões que vão se enfrentar. Isso porque só traz muita emoção, mas o coach do Vini tem feito comentários aí desafiando o Kaique e isso foi considerado um pouco desrespeitoso, tanto pelo Cariani quanto pelo Balestrin. Então vamos ver agora um pouquinho mais dessa história, vamos ver como tudo se desenrolou e qual é a minha opinião sobre isso. Olha só, a gente tem aqui já alguns, vou deixar pausado aqui, olha só aqui, ele fala o seguinte, Parabéns ao Kaique Pro, mas em novembro não vai ser o melhor dia da vida dele. Aí alguém comenta aqui, isso aí, tem que ter também de campeão. E embaixo o coach do Vini fala o seguinte, quando pôr do lado tudo vai se resolver. Provocando o Kaique nas redes sociais, comentando, não vai dar pra você não, arropa Kaique Pro. E aí tá aqui, mais uma vez ele comenta, vamos chocar o mundo e lembrar que campeonato ganha no palco, nem na véspera, nem no Instagram, nem no YouTube. É no palco, um do ladinho do outro. Opa, Kaique Pro, ele marca o Kaique. Dessa vez não vai dar pra você, dessa vez você perdeu. Então, chamando ele na provocação ou até mesmo atacando ele aí em algumas provocações na internet. Você acha isso sadio, Júlio? Eu não acho nem um pouco sadio e totalmente antiprofissional essa atitude. Não existe a necessidade nenhuma de um técnico, veja bem, é o técnico, não é um atleta. Não é nem um atleta. Ficar atacando outro atleta pra defender o seu, fisiculturismo a gente resolve em cima do palco. Você chegou a ver algum desses comentários, Júlio? Eu vi. Eu cheguei a ver duas vezes esse tipo de comentário e fico muito decepcionado, porque o treinador é um bom treinador, mas isso é uma atitude que não traz nenhum respeito pro trabalho dele. Pô, e o Julião, ele tem uma voz, né, cara? Uma voz macia, sedosa no microfone de podcast ainda, né? Voz perfeita pro podcast, que é isso. O rosto do Jorlan, isso pra ele é uma novidade, mas o que você acha desse tipo de provocação, Jorlan? Não, acho isso uma completa falta de respeito, porque acho que acima de tudo tem que ter profissionalismo e ética. E quando isso acontece, você joga as duas coisas no lixo, o profissionalismo e a ética. E cria uma situação, né? E cria uma situação completamente desagradável entre duas pessoas que às vezes mal se conhecem. Nem se conhece direito. Então, na minha opinião também, às vezes pode ser que, não sei quem é o treinador, de repente pode querer um pouco de destaque com isso. Chamando imagem através de uma provocação, sendo que isso é negativo. Isso não chama uma atenção positiva. O que chamaria a atenção dele como treinador positivo, é o atleta dele chegando lá em silêncio e ganhando. Eu entendi a estratégia do treinador. Querer colocar o atleta dele como grande rival do Kaique. Só que se ele não bater de frente com o Kaique, não pegar a segunda colocação e não chegar bem perto do Kaique, ou até mesmo ganhar do Kaique, porque ele disse que não ia dar para o Kaique, corre risco de ele expor o atleta dele. É uma situação muito difícil. Maurício, eu vou pedir para você colocar os comentários aqui, para não acharem que eu estou inventando, os comentários que ele realizou. Eu tenho salvo no meu WhatsApp, depois eu vou mandar para você os comentários que ele realizou ali, dizendo que não ia ter chance para o Kaique. Só para não acharem que a gente está criando coisa. Eu acho legal essa autoconfiança, sabe? Eu acho que está certo. Eu acho que quando você se prepara para uma competição, você tem que pensar que você vai ganhar. Sim. Eu acho que o mindset ali nem funciona. Mas não acredite nos sonhos da sua mãe, né? E não poste no Instagram. Bom, primeiro vou falar o que eu acho de todos esses comentários aí do Cariani, do Balestrin, do Lucas Pinheiro, do Jorlan. Eu concordo, concordo com grande parte deles. Eu acho que esse lance do mindset realmente, o Lucas falou uma coisa que é isso aí. O cara tem que pensar em ganhar. O cara tem que pensar em ganhar. O cara que compete, ele vai pensando em pegar o primeiro lugar. Não tem nem como ser diferente. Só que é aquela história. Por mais que todo mundo vá pensando em vencer, a gente tem que ser realista. Nem todo mundo vai vencer. Às vezes vão ter 15 caras competindo, um só vai vencer. Então, o mindset precisa estar ali. Mas também você tem que ter noção, tem que ter respeito e tem que ter a cabeça no lugar. Imagina só, é a mesma coisa que o Ian Valliere falar assim, chegar no fio, no Breno Cair, e falar assim, eu vou arrebentar vocês no Olímpia. E não sei o que, ele quer ganhar a Olímpia. É óbvio que ele está sempre treinando e competindo para melhorar e provavelmente o sonho dele lá no fundo é ganhar a Olímpia. Mas ele entende que é difícil ele vencer a Olímpia nesse momento. Enfim, talvez o coach do Vini entenda nesse momento que realmente é possível ganhar do cara. É possível ganhar do Kaique. É possível? Acho difícil. Estou falando que é impossível? Não. É muito difícil hoje algum brasileiro vencer o Kaique. O Kaique hoje, ele é o melhor atleta brasileiro. Top 6 do Mister Olímpia. Fez grandes evoluções no físico. É um cara que entra sempre muito bem condicionado. É um cara que não tem muitos pontos fracos. Então é um cara extremamente difícil de ser batido. Pode acontecer? Pode acontecer. E além do mais, além de outra, o Kaique é um cara, eu conheço muito bem ele. Trabalhei com ele muitos anos. Eu falo, nossa, eu conversei várias vezes com ele. É um cara que eu tenho no coração aqui. Posso dizer, é um dos caras mais profissionais que eu trabalhei junto, que eu já conheci. Era um cara extremamente focado, extremamente profissional. Você ia marcar alguma coisa com ele, Kaique, vamos marcar, dia tal, duas da tarde. Duas da tarde ele estava lá. Ele nunca atrasava. Ele nunca perdia um compromisso. Ele estava sempre antes. Então, sempre preparado. Então, ele é um cara... Ele é uma máquina. Ele não erra. Ele é extremamente profissional. É difícil vencer esse cara. Eu acho que o menino está errado em falar, em jogar. Como o Renato falou, Ah, ele está querendo colocar o Vini como o concorrente do Kaique. E eu concordo. Eu acho que o cara não está errado em fazer isso. Eu acho que ele também não tem muito erro em fazer uma provocação. Acontece que existem formas e formas de fazer uma provocação. E aí, eles também, o Balestrin, o Cariani, eles têm o direito de se sentir ofendidos com isso. Embora, talvez o Cariani nem esteja ofendido. Porque o Cariani é um cara que entende como o jogo funciona. Ele é um mestre de criar conteúdo. Ele é um mestre de fazer tudo acontecer. Então, tudo que ele faz é meticulosamente pensado. Ele nunca faz alguma coisa no impulso, no nervoso, na raiva. Ele é um cara... Ele citou ali que é para gerar essa polêmica. É para gerar isso. Então, existe essa provocação dentro dos esportes. É normal o cara que está ali embaixo, que é o underdog, que é o Vini e o coach dele, estão tentando latir um pouco mais alto para assustar. E eles ali, o Cariani, o Balestrin, o Kaique, ele ficou fora da polêmica. Depois eu falo do Kaique. Mas, assim, a equipe que envolve o Kaique, que é a equipe muito forte também, usa a força deles para intimidar. Então, é um jogo de força pré-campeonato que acontece em todo esporte. Ah, é ruim, é errado. Eu acho que não é errado. Eu acho que acontece. Deveria ter. Talvez seria melhor que acontecesse de outra maneira. Mas, acontece e está ali. Faz parte do esporte. Eu acho que está todo mundo se saindo numa boa em relações. Está todo mundo ali. Provoca, provoca. Acontece muito no MMA esse tipo de coisa, né, pessoal? Os caras chegam quase a se bater, a brigar e tudo. Só que no fim da luta, eles vão embora e vão jantar juntos. Porque era tudo marketing para fazer o campeonato subir, para criar um hype. E eu acho que talvez seja isso que o menino coach do Vini esteja tentando fazer. Eu não acho que tenha inimizade da parte dele, que tenha alguma coisa. Ele está provocando. Ele está sendo corajoso de peitar os caras muito maiores que ele ali. E ele está tentando aparecer. E, na realidade, deu certo que ele tentou. Porque está todo mundo falando dele. Vamos ver agora o que ele tem a falar. Eu queria falar para vocês que momento algum antes de desrespeito a nenhum atleta. Eu agradeço ao Renato Careni, ao Júlio Balestri, por lembrar de mim. Mesmo que seja dessa forma. Bom, acontece o seguinte. Eu vou postar nos próximos stories os comentários que eu fiz. Comentários. A gente tem autoconfiança no que a gente faz. Ponto final. Muito pelo contrário. Eu estou dando... Meus comentários são uma resposta ao que eles falam. Aí eu já começo a discordar um pouco assim no negócio. Tem que ter autoconfiança. Ótimo. Tem que ter autoconfiança. Eu competi também no powerlifting várias vezes. Ganhei títulos. Eu sempre tive autoconfiança. Só que eu sempre fiquei na minha. Eu, a minha opinião em relação a isso. O que eu faria? A minha característica é... Eu fico quieto. Eu trabalho quieto, treino quieto. Às vezes eu ia competir. Nem o pessoal da academia que eu treino sabia que eu ia competir. Porque quando eu voltasse com o troféu, eu tinha vencido. Ó, ganhei. Você não cria aquela expectativa. Você não cria holofote. Eu não sei. Eu não gosto muito disso. A minha personalidade é... Não quero colocar um holofote em cima de mim. Colocar uma expectativa em cima de mim. Falar que eu sou isso. Falar que eu sou aquilo. Aí no dia acontece uma coisa de errado. Eu tenho que voltar com o rabinho entre as pernas. Então, eu não sei. Eu não gosto. Eu particularmente não acho. Esse tipo de... Esse tipo de agir legal. Sobre ele responder o que eles estão falando. Eu não acho que sejam o Cariano e Balestrin que estão falando que ele é o melhor. Que Kaique é esse, Kaique é aquilo. É a mídia que fala. E são os resultados que falam. É indiscutível. Não tem como discutir que o Kaique é o melhor menstizique brasileiro nesse momento. E mesmo que aconteça, sei lá, um negócio muito louco nesse show e ele não vença. Ele continua sendo o melhor menstizique brasileiro em termos de resultados, em termos de consistência, em termos de físico, em termos de exposição e tudo mais. Não tem... não dá pra falar. Eu acho que talvez... O que acontece muito nesse e-mail é o que me diz, sabe? Ah, chega... Ô, fulano, você viu o que falaram de você? Falaram isso, isso, isso. Ah, eu não deixava. E não sei o quê. Aí o cara pega a área e vai... Ô, fulano, você viu o ciclano? Ah, o cara falou que o outro é melhor. E eu não deixava. Não sei o quê. E aí, cria um problema. Cria uma briga, uma situação onde não deveria ter. Então, eu discordo disso aí que ele tá respondendo o que os caras tão falando, porque não foram os caras que falaram. É a mídia e é os resultados que falam que ele é o melhor. Eu pedi uma coisa. Independente da sua colocação, do seu nível, você tem que entender que você vai para uma competição, como atletas, com pessoas que se comprometeram e lutaram. Trabalharam duro, da mesma forma ou até mais. E você ter autoconfiança no seu trabalho, no que você faz, e você ir para vencer, isso não quer dizer que você tá desrespeitando alguém ou que você quer o mal de alguém. Quando alguém está no topo e você quer chegar no topo, você vai ter... Concordo, quando tem alguém no topo e você quer chegar no topo, você tem que mirar naquele cara. Óbvio, ótimo, óbvio. Legal. Agora, você também querer vencer não é desrespeito nenhum. Agora, a maneira como você expõe isso nas redes, a maneira como você comenta isso, pode soar desrespeitoso, mesmo, talvez, sem a intenção do cara. Pode ser que o cara nem tenha intenção, ele tá postando ali e, na ideia dele, ele não tá sendo desrespeitoso, mas ele está soando desrespeitoso, na minha opinião. E com essa resposta também, um pouco. Mas, sei lá, faz parte do jogo. Competir contra essa pessoa. E a gente tá trabalhando duro para competir com o Kaique. Já que eles colocaram o Kaique como o melhor, então a gente tem que pensar o quê? Que a gente tem que bater o Kaique. O Kaique tem um monte de ponto fraco. A discorda também, ele não tem um monte de ponto fraco. Ele tem um ou outro ponto fraco, ele tem muito é ponto forte. Um cara que é top 6 do Mistura Olimpia, ele não tem ponto fraco. É difícil. Aí já é um negócio... Aí já parte para uma coisa que é uma provocação. Aí eu já acho que ele começa a provocar, falar coisas que não são reais, que ele tem um monte de ponto fraco. E aí, o que acontece? Ele começa a criticar um cara, um atleta que é o Kaique, que nem tá falando nada. O Kaique tá na dele. O Kaique é um cara de gente boa, do bem. Eu nunca vi esse cara falando mal de ninguém. Eu nunca vi esse cara abrindo a boca pra nada. E aí eu não acho que seja justo. Aí eu entro pessoalmente nessa jogada, eu não acho que é justo esse tipo de comentário em relação ao Kaique. Porque ele nunca nem mencionou e nunca falou nada de ninguém, nem do Vini e tal. Pra que fazer isso? Ah, eu quero muito expressar que eu tô ali pra ganhar, que meu atleta tá ali pra ganhar e que a gente vai pra brigar. Você pode fazer isso sem diminuir o cara. Isso tá errado. Você pode expor suas qualidades sem necessariamente diminuir o outro. E aí é pior ainda que você tá diminuindo o outro numa... Tipo, você tá colocando defeitos que o cara não tem. Essa situação toda. Não acho que seja ruim. Provocações, criar um hype. Pô, legal. Movimento esporte, movimento das redes, dá tanto pra gente falar. Muito joia, ótimo. Só que o treinador acaba realmente expondo o atleta a uma situação, expondo o atleta contra pessoas que têm uma base de fãs muito grandes. Isso vai gerar um hate muito grande pra ele e por tabela pro atleta. E isso não é legal. Conseguiu a exposição? Conseguiu. Conseguiu aparecer? Conseguiu. Foi de uma forma positiva? Não sei. Não sei. Os fãs hoje em dia, eles são muito passionais e esses caras têm muitos fãs. Então, é uma máquina muito grande que vai gerar uma onda reversa contra eles também muito grande. E aí você pode abalar o seu atleta no momento que ele não precisava estar abalado. Que ele deveria estar quieto se concentrando pro campeonato e tudo mais. Tanto que o menino já foi postar lá, se desculpar o Vini e falar que não quer problema com ninguém e tudo. Eu acho que eu estou tendo uma atitude correta e eu acho que quem está ouvindo a gente e quem está por dentro desse rolo todo, quem está tomando uma parte, que não tome uma parte contra o Vini. Eu acho que não é legal, não precisa. Também conheço o menino, é um menino do bem, é um excelente atleta, tem um excelente futuro. Então, a gente tem que unir o esporte. Os fãs têm que se unir, os caras ali têm uma rivalidade legal, tem que medir isso aí, têm que ver como fala, como que faz essa rivalidade. E aí sim, a gente tem uma coisa sadia. Como todos os atletas, tem um monte de ponto forte, como todos os atletas. E muito pelo contrário, todas as vezes, foi muito respeitoso. Só tem que no vídeo que eles postaram no YouTube, eles me colocaram como se eu estivesse desrespeitando, Kaique. Muito pelo contrário. Um pouco de ironia, não pode? Não dá pra colocar um pouquinho mais de tempero no negócio? No final da história, eu acredito que a minha estratégia deu certo, como ele mesmo falou. Porque fizeram um vídeo pra falar sobre mim. Então, né, Kariane, Renan e Balestrin, se vocês vão pra uma competição pensando em ser em segundo lugar, isso é um pensamento de vocês. O nosso pensamento é um pouco diferente. A gente vai pra querer ser o primeiro lugar. É, aí fica um pouco distorcido, assim, porque, tudo bem, o Kaique tem um monte de pontos fortes. Eu duvido que o Balestrin, também conheça o Balestrin, caramba, conheça o Balestrin, sei lá, nem sei quanto tempo. Ele nunca foi pra ficar em segundo lugar. O Jorlan nunca foi pra ficar em segundo lugar. O Lucas Pinheiro nunca foi pra ficar em segundo lugar. Nem o Kariane. Ninguém tá aqui pra ficar em segundo lugar. A grande questão é, você tem que ir pra ganhar, mas você tem que também ficar na sua e respeitar o adversário. O fato de você ficar na sua e não criticar, não bater de frente, não criar um problema na internet, não quer dizer que você não quer ganhar. E pra você mostrar que você quer ganhar, você não precisa criar uma briga na internet, criar uma rivalidade. Ele falou, será que não pode mais renonir? Será que não pode isso? Eu acho que pode, mais uma vez. Eu não acho que o que ele está tentando fazer seja errado. Eu acho que a maneira como ele está fazendo está sendo errada. E eu acho que se fosse um outro cara mais famoso, não fosse o Vini e o coach dele, fosse um outro cara, fosse o Felipe Franco, talvez. Que fosse mais brother dos caras ali, que tivesse uma intimidade maior, que eles soubessem. Que é aquela história. Imagina só, dois caras que estão ali na mesma roda, que se conhecem há anos também, que são amigos e começam a se provocar. Uma coisa sadia. Os dois querem vencer, mas aí vai ser uma coisa sadia, vai ser alguma coisa assim. Eu acho que isso aí teria um tom bem mais leve. Como ali ninguém conhece ninguém, eles estão longe uns dos outros, acaba criando esse clima meio de guerra. No fim, ele até dá uma amenizada. Vamos ver, ó. Por que não colocar um pouquinho de rivalidade? No dia, tenho certeza que os dois, quando saírem campeão, até o mesmo, se eu tiver a oportunidade, eu vou dar um abraço no Kaique, ele sendo campeão ou não. Vindo sendo campeão ou não. Isso é respeito. Mas coloca um pouquinho de rivalidade, vamos deixar esses postes mais emocionantes, cara. Esse poste é chato. Para a maioria da população, ele é chato. Um monte de cara de sunga fazendo força. No caso deles, a bermuda, tudo bem. Então ele é chato. Vamos botar um pouco de rivalidade. Sendo que, com respeito, como nenhum momento eu desrespeitei ninguém. Eu vou mostrar os comentários que eles falam que eu fui totalmente desrespeitoso ao Kaique. Cara, e ó, vocês estão se sucessando à toa, viu? Porque dia 21 a gente vai descobrir quem vai ser o melhor nesse dia. E lá na frente, lá na frente, vão ter muitas outras oportunidades. E vão se inventar, porque são dois atletas excepcionais. E aí, olha só aqui, ó, o que o Vini postou. Falou, ó, o pronunciamento do meu mestre. Ele me falou que só fez questão de responder, pois eles estão nos colocando de maneira errada. Jamais desrespeitamos Kaique Pro ou qualquer outro atleta. Aí marcou aqui o Balestrinho, o Cariani, o Jorlan. E o Kaique, que é muito gente fina, já ele levou na esportiva. Cara, legal, lá, tamo junto. Vamos fazer um grande show. O que importa é que os dois estão na boa, sabe? O que importa é que os atletas estão na boa e estão levando isso numa boa. O que eu repito, acho que os coaches, as equipes, não devem criar uma briga, não devem criar esse tipo de rivalidade, não devem criar esse tipo de... Dá pra fazer isso? Pode ser uma coisa que até seja interessante? Pode, talvez. Mas isso precisa ser mais bem pensado pra não criar problema, pra não criar ali uma rivalidade, pra não criar um problema, pra não criar uma situação com o atleta. Uma situação na qual ele vai acabar mais perdendo em termos de imagem e fãs e tudo do que ganhando, tá? Ficou um vídeo longo pra caramba, não queria falar tanto assim. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso, deixa aí nos comentários quem tá certo, quem tá errado. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até a próxima, pessoal. Valeu!